Foi a terceira reunião ordinária na Assembleia Legislativa depois da posse da mesa diretora no dia 1º de fevereiro. Os líderes do governo e da oposição discursaram e destacaram as prioridades para o começo do ano legislativo. O presidente da casa explicou que o próximo passo é a formação das comissões parlamentares. Nós já temos aí as indicações partidárias por representatividade bancada e deveremos publicar ato da presidência nomeando esses membros titulares e suplentes. E assim, no máximo até quarta-feira, formar essas comissões com os presidentes ilícitos. O governador Ronaldo Caiado participou da sessão inaugural. Ele ressaltou a importância da parceria entre os poderes e as instituições independentes, fez um breve balanço sobre o governo e pontuou que a prioridade na gestão continua sendo o combate ao coronavírus. Nós temos o compromisso do governo nos mandar mais 160 mil doses agora na segunda ou na terça-feira. Já vamos chegar um pouco abaixo dos 80 anos. Então eu tenho muita esperança de nós conseguirmos até o final do mês de março, nós avançarmos até uns 70, 65 anos de idade. O governador também voltou a pedir mais cuidado da população diante da presença das novas variantes do vírus, que são mais contagiosas e agressivas à saúde. A ocupação dos leitos hoje chega em torno de 96%. É a ocupação dos leitos hoje. Mas isso não quer dizer que as pessoas tenham falta do leito, até porque nós temos toda uma parte de enfermagem, que tem toda a estrutura também para ser ali repassado como leitos de UTI. Essa é a realidade nossa. Então, nós precisamos é de pedir que haja também uma diminuição nesse período agora, onde muitas pessoas viajaram, não é? Qual é a nossa preocupação? É que eles não tragam a variante, tá certo, do vírus, para contaminar ainda mais pessoas numa transmissibilidade maior do que a da primeira onda. Então, nós vamos lá.